As lesões de medula podem mudar radicalmente a vida de uma pessoa. Um dos casos mais famosos é o do ator Christopher Reeve, que encarnou o Superman entre os anos 70 e 80. O astro de cinema, que fazia aulas de pismo para o seu próximo papel, sofreu uma queda e fraturou a primeira e a segunda vértebra cervical. No Brasil, o livro autobiográfico Feliz Ano Velho foi lançado nos anos 80 e se tornou um best-seller, narrando a vida do escritor após um mergulho em um lago sem profundidade, o que causou a fratura da quinta vértebra cervical. Tanto Christopher quanto Marcelo ficaram tetraplégicos, devido às lesões medulares que tiveram nos acidentes. No caso de Marcelo, a fisioterapia permitiu a volta dos movimentos das mãos e dos braços, enquanto Christopher Reeve lutou até o fim de sua vida pelas pesquisas com células-tronco. Em busca de mais qualidade de vida para pessoas em situação semelhante. A gente tem aqui a atleta também, a Laís, a Laís também, né? É interessante porque não são quedas, de repente, consideradas quase que a queda, por exemplo, do Christopher Reeve, uma queda do cavalo, né? Uma queda pequena. Eu já caí muito de cavalo? Nossa, mãe, eu andava a cavalo e caí. Eu sou todo cortado de cavalo, de coisas que... E nunca tive... E de repente é o jeito de cair, o jeito. É a maneira de cair. A gente chama a dinâmica do trauma, né? A cinemática. O que aconteceu? Como caiu? Então, às vezes, é uma quina que bate, às vezes a flexão foi muito... No carro, mais como a gente chama, efeito chicote. É aquele que vai e volta. Antigamente, os carros não tinham aquele negócio de suporte, né? Da cabeça. E era muito... Aquilo é muito bom, né? Porque qualquer coisa ele protege. Esse efeito chicote, ele reduz. Então, não tem a hiperextensão que a gente fala, né? O doutor... Porque no caso seria rebentar, rebentar. Mais ainda. É bem comum também em moto. A moto, às vezes, você tem uma batida de moto. Você... No reflexo, você segura e estira a moto. Isso. Eu tô com ele. Então, lesão de flexo é bem comum por causa disso. Esse dia me bateram por trás na moto. Um taxista me bateu. Eu fui lá na frente. Mas é o que eu... É engraçado. Não foi o que eu bati. Foi... Reflexo. É o reflexo. Você segura. Foi de segurar. Porque a moto... Doutor, dependendo de onde é a lesão, que é a paraplegia, é? Isso. O que que acontece? A gente tem, por exemplo, a coluna cervical. Cada raminho desse, ele tem uma função no nervo, tanto motora como sensitiva. Então, se a lesão for cervical, dali pra baixo é que nem um fio. Cortou. Cortou. Pode ter. Só que pode ter uma lesão parcial, como ele mostrou no caso aí. Às vezes, o paciente tem uma hemissecção. É só metade da medula que é lesionada. Às vezes, foi só a raiz nervosa. Então, quando a pessoa tá vendo, sem ter o detalhe do caso, você vê. Mas você não consegue ver. Esses casos mais críticos, como você contou da Laís e outros, ele tem uma lesão da medula completa e aí, a partir dali de baixo, o paciente não tem nenhum tipo de estímulo. Hoje em dia, tá evoluindo muito as pesquisas, né? Célula tronca chegou a um certo ponto, não evoluiu tanto, a gente não conseguiu regenerar completo algumas, mas ainda tem muito estudo em andamento, né? E hoje tá crescendo muito a questão dos estudos da conexão que a gente chama cérebro-máquina. E eu acredito que esse vai ser o futuro. Até o próprio dono do Elon Musk, tem uma empresa grande que tá fazendo isso, né? E no mundo inteiro, quando eu fiquei lá nos Estados Unidos, na UCLA, eles investiam muito nesse tipo. Porque seria o seguinte, você não tem uma secção da medula, e se você criar uma armadura que vai comunicar o cérebro com essa armadura, é impressionante. Quando você vê animais, eles já colocam e o animal pensa e já consegue mexer objetos mecânicos. Doutor, eu vou perguntar, o senhor opera o cérebro, o senhor secciona o cérebro e o senhor depois cola ele, põe ele de novo? Isso é curioso, porque o que é que acontece? Quando a gente tá olhando de fora, as pessoas acham que é igual. Não. Não é. Você tem vias específicas. Ah, tá. Eu explico para o paciente o seguinte, é como se você fosse uma rua. Se você tá olhando de cima, você consegue ver, tem as vias. Então, se você não pegar aquela via, provavelmente não vai ter problema nenhum. Então, tem a via motora. Se o tumor tá na área motora, eu já aviso o paciente. Tem um risco grande de eu mexer para tirar o tumor na área motora e ter algum déficit. Só que hoje a gente tem a monitorização intraoperatória. Durante a cirurgia, o paciente pode ficar até acordado e a gente vai fazendo alguns testes para ver se tá movimentando ou não. Linguagem, tudo isso. No caso da medula, se houve uma secção radical, não existe essa possibilidade de você juntar ela de novo? Não consegue. O que acontece muito é o seguinte, por exemplo, o paciente tem um tumor na medula. Ele fica, poxa, eu tenho um tumor no meio da medula, Júlio. Como é que eu vou operar e eu vou continuar andando, né? Só que é isso, é a mesma coisa. Onde o tumor tá, a gente chama vias de acesso. Então a gente sabe o caminho que a gente pode ir causando um dano menor. E hoje, durante a cirurgia, a gente tem a monitorização intraoperatória. Vai um neurologista, coloca um monte de fiozinho no paciente, vai dando pequenos choquezinhos, mesmo com o paciente dormindo, para saber. Se eu mexer onde não pode, ele me avisa. Opa, Júlio, segura um pouquinho aí. Então você faz uns testes durante a cirurgia. Isso aqui é a medula? Você vai dar para mostrar aqui, doutor? Ah, sim, isso. Isso aqui é a medula. Isso aqui é a medula. Olha que interessante. Então eu vou puxar aqui, aqui é o seguinte, a gente tem a medula aqui nessa região, cervical, torácica, lombar, sacro. Dentro da medula, isso, tem uma parte que passa a parte motora, tem uma parte que passa a parte sensitiva, tem um monte de vaso, que todo mundo fala de AVC, mas existe acidente vascular medular também. Tem? Pode ter uma obstrução, é raro de acontecer, mas pode acontecer uma obstrução e o paciente tem igual a AVC. A medula é isso aqui? É isso tudo. E aqui dentro tem esse miolinho, o que que é? Isso é justamente essas fibras. Essas fibras. Eu não falei que tem um monte de caminho, um monte de rua? Cada uma fibra dessa, a gente dá o nome. Então a gente estuda para saber cada fibra. Então, por exemplo, se o paciente tem um tumor no local, eu fiz, ah, eu vou provavelmente pela parte posterior, porque eu sei que a motora está anterior, então eu não quero pegar a movimentação. Se o paciente tiver uma alteração de sensibilidade, ele segue a vida dele, ele anda. Mas a motora, ele vai parar de andar. Então, na cabeça da gente médico, a gente sabe, tem até um estudo que a gente chama tratografia, que vê todos esses tratos por onde eles estão passando, para a gente criar a estratégia por onde vai entrar e operar. Daqui saem aquelas ramificações? Essas ramificações. Que estão aqui dentro, então? Isso, estão aqui dentro. E aí vai comunicar para o cérebro. E aí tem duas vias. Tem a via que manda a informação, que é a sensitiva, e tem a via que manda a informação do cérebro para o músculo. O músculo. Isso. Então, quando o paciente tem um tumor no nervo, a cabeça da gente médica, assim, é parte sensitiva ou motora. Se for sensitiva, é mais tranquilo. Então, tem tumor de nervo que eu tiro, o paciente, ah, doutor, vou ter o quê? Você vai ter uma sensibilidade do lado do pé alterado. Tranquilo para ele. A motora sempre é mais complicada. A motora é mais complicada. Então, tudo isso, além da gente saber as vias de acesso, a gente hoje consegue fazer teste com o paciente, mesmo dormindo anestesiado, com o neurofisiologista. Então, ele bota um monte de fiozinho no músculo do paciente e vai dando pequenos choques. Se eu mexo em uma via que não pode, ele já me avisa. Ó, Júlio, segura um pouquinho nessa região porque está alterando a parte motora. E a gente tem umas agulhinhas que a gente testa também. Isso aqui, isso aqui passa, esse, esse, passa toda... Isso. É como se fosse isso aqui, tivesse aqui dentro, botado as duas posições. Isso aqui. Isso aqui, chegando aqui, está no cérebro, sai do cérebro. Isso, é. A gente tem essa parte aqui, que chama essa parte cerebelo. Cerebelo, isso. É o que comunica com a coluna? Isso. O que que acontece? É curioso porque, assim, nosso cérebro, ele tem um monte de área de modulação. Vou dar exemplo para o senhor se eu vai entender pela doença. Parkinson. É o quê? Existe a área motora que dá o movimento para a gente, mas existe uma regulação fina no local que a gente chama de gângulos da base. E o paciente que tem Parkinson, esses neurotransmissores dele estão alterados. Então, ele perde a coordenação fina. Então, às vezes, por isso que ele fica recebendo o estímulo. Ah, entendi. Então, a mesma coisa acontece do jeito que o senhor estava falando, né? O cérebro da gente, ele recebe a informação, ele manda a informação. O paciente que tem dor crônica por causa de hérnia de disco, né? Que é um problema muito comum, a dor lombar. Ele tem uma protusão discal que está o tempo inteiro. Aqui está o disco. Isso. Está vendo? Branquinho. E esse aqui está amarelo. Isso está comprimindo a raiz nervosa dele e o cérebro está recebendo 24 horas o comando de dor. Imagine que desespero para a pessoa. Que desespero. Que desespero. Por isso que a gente dá anti-inflamatório, às vezes, isso. Para desinflamar. Para desinflamar e aliviar aquela região. Às vezes, precisa de cirurgia para quê? Para a gente tirar aquela hérnia que está comprimindo muito tempo. Às vezes, a gente usa remédio crônico. Como que o senhor opera a medula? Tem que cortar o osso? Isso. Aí, o que a gente faz? A medula não está aqui dentro? Então, na maioria das vezes, a gente vai escolher a via de acesso. Quando é lombar, muitas vezes, a gente vai aqui por trás. A gente faz uma laminectomia. A gente tira essa parte do osso. Até para a hérnia de disco, a gente tem que fazer isso. Não sei se o senhor consegue ver. Não sei se o público tem um vermelhinho aqui que seria uma hérnia de disco. Isso aqui é uma hérnia de disco. Isso. Comprimindo a raiz nervosa. Isso aí. Perfeito. Então, a gente vai ter que acessar, normalmente, pela parte de trás. Empurrar esse amarelinho para o lado e tirar esse disco que está sendo comprimido na raiz nervosa. E se for mexer na medula, também tem que fazer essa secção? Essa secção. Pode ser pela frente, na coluna cervical ou pela parte de trás. Você pode tocar na medula? Pode tocar na medula. Não tem problema? Não tem problema. Porque o que acontece? É que nem o cérebro. O paciente fala assim, Júlio, que nem você falou e depois a gente pulou, né? Júlio, como é que você corta um pedaço? Você tira. E aquilo ali? Como a gente sabe as vias, tem muita parte do cérebro da gente, a grande... Não é neurônio. É via de comunicação. Ah, entendi. Se o cérebro precisa de nutrientes, como é que leva o nutriente? Então, assim, tem muita via que você pode cortar sem dar nenhum grau de consequência. Certo. Só que hoje evoluiu muito, padre, as imagens. Porque antigamente, imagina, antes da década de 80 de ressonância, você não conseguia ver o cérebro em funcionamento. Hoje a gente consegue. Então, a gente consegue ver. E aí, o paciente às vezes fala, ah, Júlio, eu tenho medo de operar e ficar sequelado. É, então todo mundo fala isso. Todo mundo tem medo. Eu falo o seguinte, pra gente, a gente já sabe onde está o tumor, a via de acesso e os riscos. Então, o paciente, como eu disse, eu tinha um paciente que eu operei recente, tinha na área motora. Ele fez, movimentando bem. Eu falo, o seu tumor está na área motora. A gente tem que tirar o tumor pra saber que tipo é, senão isso vai comprimir. Eu vou tirar, você vai ficar pior do seu braço. Porque o tumor está na área motora. Mas como vai ter monitorização, provavelmente, em algumas semanas e meses, sua força vai voltar. Então, hoje em dia, é uma previsibilidade muito grande. Que interessante. Tem uma dúvida pro doutor aqui, né? Deixa eu ver lá, vamos lá. Medula óssea e medula espinhal são a mesma coisa? Isso. Não são. Não são. A gente tem a medula espinhal, é isso que a gente falou até agora. Isso aqui, a medula espinhal. Isso. A medula óssea, ela é responsável, apesar de ter o mesmo nome, mas não tem nada a ver, é responsável pela produção de células sanguíneas. Então, os pacientes confundem muito, porque tem a doação de medula. Fala, como é que doa medula? Medula, tem qualquer parte do osso. Medula óssea. Isso, medula óssea. A região mais comum é nessa parte da cristilíaca. Que é uma área grande. Uma área grande, às vezes, quando vai funcionar. Medula óssea é o tutano. Isso, isso mesmo. O tutano do osso. O tutano do osso. Está lá dentro do osso, produzindo células. É aquele tutano, aquele tutano, que produz células. Isso. Por que falam tanto disso? Porque, por exemplo, vamos supor que você quer ser doador. Então, a pessoa que vai doar, o médico vai com a agulhinha, vai tirar essa parte dessa medula óssea para transplantar para outra pessoa. Entendeu? Algumas biópsias que o hematologista vê assim, ah, esse paciente eu achei que ele está com câncer, uma leucemia. Então, eu preciso fazer uma biópsia da medula para tirar, para ser analisado com a agulhinha. Eu não lido com isso, é o hematologista. Medula óssea, a medula espinhal é uma ramificação nervosa. Isso, isso mesmo. Nervosa. Isso. É interessante. É, o pessoal pensa que você vai medular. É, como é que doa a medula, o transplante de medula, às vezes as pessoas fazem essa confusão, eles dizem assim, ah, ele teve uma lesão na medula, não pode ter doado a medula? Eu vi que pode doar a medula, não, é outro tipo. Não tem nada a ver. E o transplante de medula não é o transplante de medula espinhal, né? Isso. É mais uma semiologia, o termo, por causa de medula, de estar no meio, né? Então, acaba que... É, medula, a palavra medula é que está no meio do osso. No caso, medula espinhal está no meio da espinha vertebral ali. A espinha vertebral. E medula óssea que está no meio do osso, né? No meio do osso. É, mas que interessante. O doutor, agora, na verdade, a medula espinha, a espinha vertebral, essa é a coluna vertebral. Ela é, ela é, ela funciona como uma proteção, é só quase uma proteção. O que que acontece, padre? Porque a gente fala tanto desse tema coluna, né? Para o senhor ter ideia, principal causa de ida de pronto-socorro no mundo inteiro. Isso é dor de cabeça e dor na coluna. Então, quando a gente olha o tamanho da nossa coluna, né? A gente tem muita vértebra. Imagine isso com a população envelhecendo. Então, se você olhar para o seu público, né? Que tem muita gente da terceira idade. É incomum alguém com mais de 50 anos que não sente dor crônica. Crônica, né? Alguma dor. Pode ser na joelho, pode ser na... Então, assim, a coluna, ela é muito forçada. Quanto mais exercício você faz... A gente só fica falando de coluna. O que é que está aqui envolvendo tudo? Musculatura. Então, se você tem uma musculatura forte... Musculatura forte é que mantém... Que previne os problemas da coluna. Além disso, sobrecarga mecânica, o peso. Eu falo que musculatura é armadura do corpo. Foi você que falou aqui uma vez. Por isso que eu falo tudo. É isso, protege mesmo. Protege do corpo. E a outra coisa é o peso. Não deixa quebrar o osso, né? Outra coisa é o peso. Tanto que eu brinco com alguns pacientes que invejando aquele muito forte. Eu falo, não, é bom ser magrinho. Magrinho. Para a coluna da gente, ser magrinho é muito bom. Ser altão também não é legal para a coluna, né? É, porque o alto também tente mais a coluna, né? Então, assim, o ideal é o controle do peso, fortalecimento da musculatura e o movimento. Fazer exercício físico é muito importante mesmo. Porque, assim, dor todo mundo vai ter. Eu até brinco com meus pacientes que são muito saudáveis. Você fala assim, tem a benção e a maldição de você ser saudável, né? Benção que você vai viver muito tempo e a maldição que você vai ter mais doença que todo mundo, né? Vai ter, porque o quanto mais velho vai aparecendo.